Olá, sou o Tony Robbins. Ouçam, com tudo isso acontecendo, eu só quero checar com você e ver se consigo extrair algo válido para a sua vida. Estou curioso, como é a sua vida hoje? Como você está indo? Como está sua família? Como vão seus negócios? A razão que eu pergunto é porque passei os últimos seis meses viajando, tanto como eu nunca havia feito antes. Estive trabalhando em um show de TV e, simultaneamente, estive trabalhando com pessoas em negócios e em suas vidas individuais em volta do mundo inteiro. Dos Estados Unidos a Londres, de Londres a Beijing, de Beijing a China, de China a Singapura para a Tailândia, de volta para Roma. Digo, em todo o mundo e em todo lugar que eu vou, eu vejo as pessoas que estão extremamente estressadas. Eu vejo muito estresse e nunca visto antes. Mesmo que a economia desse uma virada, e ela pode virar, a economia pode virar, o mercado de ações também pode. Mas a maioria das pessoas não sente isso. Os trabalhos podem dar uma guinada e tem muita gente sentindo um enorme estresse. Então, como vai você? Se você está indo muito bem, eu estou aqui para parabenizá-lo. E eu quero dividir algo com você, que talvez você possa usar para ajudar alguém que você se importe. Talvez não indo tão bem como você, mas de qualquer jeito nós sempre podemos melhorar. Essas cinco chaves que eu quero compartilhar podem ser úteis para a sua vida. Não importa onde você esteja, elas podem te levar para um próximo nível. Se você estiver enfrentando tempos difíceis, ou algo que você realmente se importa é, sabe, o que eu posso fazer rapidamente na internet, e que tem algum valor para lhe dar alguma perspectiva, de te dar um pouquinho de um plano rápido, para movê-lo adiante. Bem, eu vim com essas cinco chaves, muito interessantes. No outubro passado, eu me encontrei em uma posição onde cada um no mundo estava preocupado. Recebi ligações de um barbeiro, de um bilionário, ao qual eu treino a gerenciar suas finanças, há mais ou menos uns últimos 17 anos. Estava enfrentando algo. Trilhões de dólares desapareceram no mercado de ações. Todos pirando sobre o que fazer. Então, eu recebi um chamado, que dizia, você pode vir até aqui e motivar as pessoas? Oh, meu Deus! Não é o que eu faço. E bem, você pode dizer a elas o que realmente pode ajudá-las. Sim, eu posso. Quanto tempo eu tenho? Bem, cerca de cinco minutos. Eu pensei, oh, meu Deus, o que eu posso fazer em cinco minutos? Então, comecei pensando sobre. Vamos olhar no que você pode fazer de verdade, que seja realmente simples, mas que funcionou de verdade para mim. E se tem tantas ferramentas e estratégias, assim como você faz em suas vidas, eu normalmente atendo ao chamado quando surge um desafio. Bem, e se eu olhar para isso de um modo diferente? E se eu olhar para o que eu fiz na minha vida, durante minhas épocas mais difíceis? Isso pode ser útil a você também. Você pode olhar para si mesmo e dizer, quando eu me encontrava nas situações difíceis e consegui me tirar de lá? Como que eu fiz isso? Qual foi o elemento que fez a grande diferença em sua vida? Quando você deu a sua guinada? Quando você saiu e seja lá qual for a sua situação? Para mim, os tempos ruins começaram quando eu era apenas uma criança. Meus pais se separaram, minha mãe se afastou de meu pai e me chutou para fora. Me chutou rapidinho. Voltou para o leste e eu estava literalmente dormindo em meu carro pensando em como sobreviver. Durante todo esse tempo eu pensava em o que eu tenho que fazer para mudar a mim mesmo. Porque primeiro eu estava depressivo pensando no que eu iria fazer. Eu tive uma experiência semelhante de um modo diferente. E em um estágio totalmente diferente em minha vida. Aos 13 anos diagnosticaram um tumor no meu cérebro. E o que eu digo é que a sua vida inteira se transforma em uma total incerteza. E o que você faz para pôr as coisas em ordem? Nesse nível fundamental eu fiz 5 coisas. E essas 5 coisas é o que eu lhe convido a considerar em sua vida. Para levar a si mesmo para um próximo nível e a prosperar durante as épocas difíceis. Ou dar uma guinada e começar a prosperar. A primeira coisa que eu acredito e que você tem que fazer para dar uma guinada é Realmente assuma o controle da sua mente. Especificamente alimente e fortaleça a sua mente. A mente é um lugar interessante. O medo pode tomar conta desse lugar. E a incerteza pode preencher todos esses pensamentos. Para fazer com que você acredite que as coisas sempre serão ruins. E que elas nunca darão certo na sua vida. E que não temos uma capacidade. É a natureza das vozes interiores. Todo mundo sente isso algumas vezes. Talvez você não esteja sentindo isso agora mesmo. Mas eu tenho certeza que há horas que você sente. Então para controlar o seu foco. O que você tem que fazer? Bem, eu estava totalmente certo de que tinha um tumor. Voltando atrás. Quando eu estava por mim mesmo. Tentando descobrir o que fazer. Eu percebi. Que de algum modo para ter o controle da minha mente. Eu tinha que alimentá-la. Se eu deixasse alimentar a minha mente. Eu estaria vivendo junto com as ervas daninhas. E elas iriam me sufocar. Quero dizer. Hoje tudo que você faz é pegar o seu telefone. E você tem todo tipo de mensagens. Que lhe tomam toda a atenção. Google, notícias, CNN. Qualquer um desses que você faça. Está constantemente vindo até nós. Um dos meus primeiros professores foi Jim Rohn. Ele falou comigo anos atrás. E ele disse o seguinte. Tony. Todos os dias você terá que manter guarda na porta da sua mente. Ele me disse. Eu vou lhe dar uma lição. Uma boa lição. Pense nisso. Se o seu pior inimigo em todo o mundo. Vier jogar algum açúcar em seu café. O que vai acontecer com você? Eu era apenas um garoto de 17 anos. Eu estava apenas começando. Eu disse. Como assim? Vai ficar adoçado. E ele disse. Está certo. Ele continuou. E se o seu melhor amigo. Com a melhor intenção do mundo. Jogar uma gota de estriquinina em seu café. O que vai acontecer? Eu estaria morto. Está correto. Ele disse. Então lembre-se. A vida é os dois. Açúcar e toxina. E é bom você montar guarda em seu café. Mantenha guarda na porta da sua mente. Porque coisas serão alimentadas lá. E você começa a aceitá-las. Você começa a acreditar nelas. E elas tomam conta de sua vida. Minha maneira mais rápida. É combatê-las. Meu primeiro plano. Tentando esquecer do que houve em minha vida. Era ler. Eu era pobre. Então eu dormia em meu carro. Eu me lembro que não havia internet. E eu ia até a biblioteca. E eu ia com um objetivo. Era alimentar a minha mente. Alimentar a mente pelo mínimo de uma hora por dia. Algumas vezes até mais. Onde eu lia algumas biografias. Eu lia a história de alguém que se encontrava. Num inacreditável tempo de dificuldades. E de como ele deu a volta por cima. Ele me deu uma perspectiva. Ou eu lia um livro como. Você é o que você pensa. E se você ainda não leu. Você deve ler, ler e ler de novo. Você pode ler em 20 minutos. E eu lia em busca de um sentido também. Onde Viktor Frankl era um homem que literalmente vivia. Naquele tempo em Auschwitz. Perdendo toda a sua família. Tentando suportar aquela época. E achar algum valor. Essa história infectou minha mente. Com algo nutritivo. Algo forte. Nós somos o que comemos. Nós somos o que lemos. Nós somos o que damos ouvidos. Então eu alimentava a minha mente. Entendendo as ideias e princípios. De como as pessoas deram suas guinadas na vida. Quem teve tumores. Quem teve câncer. Eu fiz a mesma coisa a maior parte da minha vida. Começando aos 17 anos. Eu ouvia fitas cassetes. Ainda hoje estou constantemente alimentando a minha mente. E não deixo ou espero que uma ideia interrompa-me. Seja ejetada da minha frente. Eu vejo uma grande ideia e preciso possuí-la. Eu tenho que ir além. Eu preciso alimentá-la em minha mente. Todos os dias. Então eu fiz isso com fitas cassetes. Fiz isso com livros. Eu fiz literalmente fazendo repetições. O mesmo para mim. De novo e de novo. Com tanta intensidade. Para a minha mente começar a acreditar. Então lendo, ouvindo, alimentando sua mente. É o primeiro passo para sair do lugar da incerteza. E começar a ter a capacidade de prosperar em qualquer ambiente. Qual é a segunda chave? Em segundo lugar. Você tem que fortalecer e alimentar o seu corpo. Por mais simples que isso pareça. Se você der uma olhada em qualquer um dos meus trabalhos. Você sabe que eu acredito na fisiologia. Em primeiro lugar. Algumas vezes, mesmo que você tente alimentar a sua mente. Você pode alimentá-la. Mas as conversas continuam voltando. O que pode mudar essa mentalidade? O mais rápido possível. É uma mudança radical em seu corpo. Uma mudança radical em sua fisiologia. Como você faz isso? Bem, pense sobre isso. Quando os tempos são de incerteza. O medo rasteja sobre ele. E o que é o medo? Medo é algo bastante físico. Ele te pega por inteiro. Ele é real e muito intenso. Quando atingimos aquele nível do medo. Do lado escuro da alma. Quando sentimos que nada irá funcionar. Então, como você dá a volta? Sim, você alimenta a sua mente. Mas você tem que alimentar o seu corpo. Uma última vez. Você realmente força a si mesmo. Quando você está em uma corrida. Corrida leve ou caminhada. Mas no final. Você dá aquela puxada nos últimos 2 ou 5 minutos. Parece que o seu coração vai explodir. Parece que ele vai jorrar sangue. Há uma intensidade em você. E eu sei que soa um pouco demais. Mas esse é o porquê eu consigo dar a volta. Voltando atrás. Quando eu estava literalmente começando a minha jornada. Eu estava uns 18 quilos mais pesado que estou agora. E eu comecei a ajustar a minha mente. Mas não era o suficiente. E eu tinha que ajustar o meu corpo. Então eu decidi correr. Eu peguei algumas. Algumas fitas cassetes. Isso mesmo. Há muito tempo atrás. Antes mesmo dos iPods. Então eu ouvia esses sons. Eu ouvia esses áudios. De um grupo chamado Heart. E então. Eu nunca me esqueço. Eu nunca me esqueço. Que quando eu ouvia. E eu decidia ir correr. E eu não corria. Só Deus sabe quanto tempo. Por anos. E eu sentia aquele barrigão. E eu me forçava ao máximo. Como nunca antes. E eu me esforçava mais. E o sangue começava a correr em mim. O sangue era bombeado. Em meu cérebro. Em meu corpo. Então vá lá para fora. E perca peso. Vá lá para fora. E se esforce. Encha-se de força. Seja lá qual for a sua alimentação. Quando isso estiver dentro de você. Essa força física. Aquela sensação de rompimento. Cada parte do seu ser começa a operar. Quando seu corpo muda. Quando seu corpo muda. A sua mente muda. Qual é a terceira chave? Um terceiro passo. Você tem que ter um modelo. Que o inspire. Que lhe mostre o caminho. Uma das maiores coisas que irá mudá-lo. Uma vez que você esteja mentalmente e fisicamente forte. E que você precisa acreditar. Não basta estar certo. Você tem que ter a crença. De que existe um caminho. Que irá levá-lo aonde você quiser ir. Seja lá o que você quiser mudar. Seu corpo. Sua mente. Suas emoções. Suas finanças. Seus relacionamentos. Enfim. Você precisa de um modelo. Por exemplo. No outubro passado. Quando eu tinha apenas alguns minutos para aparecer na TV. Como eu atingiria essas pessoas que pensavam que nunca reaveriam suas perdas. Não apenas sendo positivo. Mas mostrando a elas um exemplo real. E isso que é um modelo. Um exemplo real. Eu pensei. O melhor exemplo é contar-lhes uma história. Então. Naquela época. Eu lhes disse. Muitas ações valiam 8 dólares. E continuam valendo 8 dólares. Agora. Deixe-me contar-lhes. As boas notícias. E as más notícias. Algumas ações de 8 dólares. Agora valem 5 dólares. 2 ou 1 dólar. Muitas delas valem agora 75 centavos. E as pessoas assustadas dizem. Isso não tem nada de positivo. E eu disse. Aqui está o lado positivo. Se você estudar os padrões da história. Se você olhar para o que aconteceu na época de 1930. E olhar para o que aconteceu em 1970. Nessa época já era bom. Quando o mercado teve uma enorme quebra. E na depressão dos anos 70. Teve um período não muito após isso. Onde houve uma grande alta. Uma ação de 8 dólares. Que havia baixado para 1 dólar. Ou para centavos. Não voltou para 8 dólares de imediato. Isso levou décadas. Mas uma ação de 75 centavos. Que valia 8 dólares nos anos 50 e 60. Passou de 75 centavos a 5 dólares. Literalmente em 1, 2 ou 3 meses. Aconteceu duas vezes antes. Aconteceu com o mesmo padrão. Existe um modelo para isso. Significa que se você for de 75 centavos a 5 dólares. É um incremento de 2 mil por cento. É um retorno gigantesco. Que a maioria dos investidores. Não veriam em toda a sua vida. E isso aconteceu em 1, 2 ou 3 meses. E você pode fazer isso acontecer de novo. Eu não sei se agora é o momento de pular dentro. Eu estou dizendo que a hora está chegando. Você tem que estudá-la. Existem vários investidores. Pesquisem sobre Joe Templeton. Ele faleceu alguns meses atrás. Infelizmente eu não o conheci. Você não conhece esse nome. É um dos maiores investidores da história. E ele se tornou um investidor. Um bilionário. Diga-se de passagem. Começando seus investimentos com 10 mil dólares. Como ele fez isso? Ele fez porque ele acreditava em fazer. Todo o seu dinheiro em tempos de máximo pessimismo. E esse foi o modelo. Em 1939. Com a depressão a toda. Ele invade a Polônia. E esse é um lugar onde tudo está indo por água abaixo. E ele pega seus 10 mil dólares e investe tudo o que pode. No mercado de ações. E em ações que custavam 1 dólar. Muitas dessas ações vindas de falências. Mas o que você acha que aconteceu depois da guerra? As coisas voltam ao normal. A temporada sempre retorna. E ele se tornou um bilionário por causa desses investimentos. Ele investiu no Japão. Quando ninguém investia no Japão. Não havia modelo para fazer isso. Eles foram bombardeados. O país está cheio de mortes, sujeira. Ele comprava coisas por centavos. Eles cresceram e ele os vendia por enormes quantias. Se você procura um negócio de sucesso hoje. Pensando em como fazer isso nessa economia apertada. Olhe em volta do seu modelo. E em sua volta estão fazendo isso bem. São pessoas que você tem que encontrá-las. Veja as Apples. Apples é uma companhia que apenas alguns anos atrás. Funcionava em uma garagem. E nessa economia eles progrediram. Algo gigantesco. Eles farão bilhões de dólares este ano. Melhor ainda. Se você anda se sentindo tipo. Perdeu seu emprego. Perdeu sua casa. Perdeu sua renda. Perdeu seu sustento. Se está encarando desafios inacreditáveis. Dê uma olhada em alguém como Nick V. Se não souber de quem estou falando. Vá no meu blog. Nick Vujic. É um nome bem difícil de pronunciar. Você pode assistir a toda a sua história ali. Esse é um cara que nasceu sem nenhuma perna. Nem braços. Literalmente. Ele não podia se vestir. Nem se alimentar sozinho. Ele queria morrer. Ele estava totalmente no modo depressivo. Mas um dia ele decidiu olhar de um jeito diferente para a vida. E de algum modo ele começou a fortalecer a sua mente e o seu corpo. E mudou o seu interior o máximo que conseguiu. E agora ele inspira pessoas em volta de todo mundo. Crianças que acham que tem um grande problema. Não tem. Vá até ele. Como ele consegue fazer um telefonema. E você vê que ele consegue. Ele tem apenas um pezinho. Por favor vá vê-lo. Você vai ser inspirado. Você apenas precisa de um contraste algumas vezes. Não apenas modelos de como atingir o sucesso. Mas também modelos de como lidarmos com nossos problemas e desafios. Então escolha um modelo que irá inspirá-lo e mostrar-lhe o caminho. E a quarta chave é. Você tem que ter um planejamento. Você tem que ter a ação maciça. Não se preocupe com um planejamento exato. Muitos modelos não lhe darão uma exatidão. Mas tenha um plano em ação. Faça algo. Eu digo às pessoas o tempo todo. Apenas se lembre do poder da ação maciça. Na maior parte da vida. As pessoas não começam uma jornada. Porque não estão tão certas do que vão fazer. Elas querem fazer certo. Querem fazer perfeito. Se você mudar o seu corpo. Ponha-se em movimento. Não fique esperando pelo treinador perfeito. Apenas vá lá fora e mova-se. Coloque seus sapatos e mova-se. Vá por impulso. Apenas lembre-se. Progresso. Produz felicidades. Se você começar a fazer progressos. Mantenha-se indo. Mesmo que você não saia perfeito. Se não funcionar. Você sabe o que fazer. Apenas mude o seu projeto. Se não funcionar. Mude o seu projeto. Qualquer um desses mudará a sua vida. O que te levará a progredir em uma situação difícil. É tomar uma ação maciça. Tente algo mais. Mude. Tente. Mova-se. Isso deve acontecer no seu tempo. Agora deixe-me dar-lhe a chave final. Chave número 5. A quinta é a mais importante de todas. Deixe-me relembrá-lo. A primeira coisa que você tem que fazer é alimentar e fortalecer a sua mente. Ok? Leia, ouça, alimente a mente. Tome controle do seu foco. Fique de guarda para tudo o que as pessoas dizem. E foque naquilo que você deveria ouvir. No que você pode controlar. No que você pode fazer acontecer. Número 2. Alimente e fortaleça o seu corpo. Lembre-se. Medo. Incerteza. São experiências físicas. Então o melhor para negociar com algo físico. É obter físico. Mude o seu corpo. Vá perder peso. Vá correr. Faça algo que te deixe num estado bom. Se você veio em um de meus seminários. Você sabe exatamente o que fazer. Ter uma hora do poder. Você tem 20 minutos para progredir. Para treinar seu corpo e sua mente. Para se tornar fortes outra vez. Número 3. Tem certeza de se colocar em posição. De encontrar um modelo para inspirá-lo. E mostrá-lo o caminho. Talvez seja um modelo de contraste. Acha que sua vida é dura? Encontre alguém cuja vida era mais dura. E deu a volta por cima. Talvez seja alguém que realmente teve sucesso. Onde você possa enxergar que existe um caminho que possa dar certo. Mesmo nas maiores dificuldades. Há sempre um caminho. 4. Tenha certeza de colocar-se em ação. Tenha um plano. Tome ação maciça. E em quinto lugar. Mais importante que todas elas. Alimente seu espírito. Alimente e fortaleça seu espírito. E só há uma maneira de fazer isso. É encontrar aquilo que você é grato. Não se apresse. Apenas tire um momento e pense sobre. Em que você tem muita sorte em sua vida. É um rejuvenescimento para o seu espírito. Quando paramos e pensamos em coisas que somos gratos. É mais importante que alimentar o espírito. É dar. Encontrar uma maneira de fazer algo para alguém. Fazer algo para alguém que está pior que você. Porque de que se trata tudo isso? É sobre força. É sobre perspectiva. É sobre ação. É sobre emoção. É sobre coração. E muitas pessoas. Perdem a oportunidade. De sentir como se sua vida fizesse a diferença. Sou um grande crente de que. O motivo importa. Por que você faz algo? As pessoas podem sentir. Pessoas podem ser céticas. Elas podem ter os julgamentos ou temores. Que lhes significam tanto. Mas em minha experiência. Em última análise. Por que você está fazendo as pessoas sentirem? Você está fazendo isso porque uma parte de você sabe. Que você está aqui em vida. Não apenas para obter. Mas para dar. Então provoque acontecimentos em outras pessoas. Porque elas sentem a generosidade nisso. E provoque acontecimentos em você. Porque te lembra para que você foi feito? Estou lhes contando isso agora. Porque quero lhes dar algumas ferramentas. Mas também porque. Quero convidar-lhes a participar de algo. A ação de graças está chegando. E deveria ser um tempo de dar graças. Mas infelizmente para muitas pessoas. Que têm encontrado. É apenas o dia de comer um peru. Comer muito. Vão assistir o jogo de futebol. E esquecem do que se trata o espírito do feriado. Muitos de vocês me conhecem. Sabem a história do que aconteceu em minha vida. E por que estou compartilhando isso agora. Quando eu tinha 11 anos. Minha família. Irmão mais novo. E irmã. Eu era o mais velho. Meu pai e minha mãe. Estavam em uma posição. Onde o meu pai havia perdido o seu emprego. Nós não tínhamos nenhum dinheiro. E nenhuma comida. E não estávamos tendo nenhum dia de ação de graças. Com certeza. Era deprimente. Meu pai dizia coisas a minha mãe. Minha mãe dizia coisas ao meu pai. E você não consegue esquecer. Você não pode voltar atrás. E estávamos nesse buraco emocional e psicológico. E eu sentia que nada iria mudar. E o que mudou a minha vida? Foi um simples ato de bondade. Alguém que até hoje. Eu ainda me emociono com isso. E é por isso que eu não quero falar a respeito disso hoje em dia. Até hoje eu não sei quem era. Eles decidiram conhecer a minha família. Penso eu. E mandaram um rapaz de entrega bater na nossa porta. Meus pais estavam brigando. Então eu abri a porta. E tinha um homem com uma grande caixa de comida. Tudo o que você pode imaginar para esse dia de festa. E ao lado no chão uma bandeja com um peru dentro. E seu pai está? Eu respondi só um momento. Eu rapidamente entrei e agarrei meu pai. E não contei a ele quem estava na porta. Você tem que ir. Você tem que abrir a porta. E infelizmente o meu pai não aceitou o presente. Ele estava zangado. Disse nós não aceitamos caridade. E foi bem direto a respeito. Foi uma experiência única na minha vida. Porque eu queria celebrar. E por fim acabei celebrando com o restante de minha família. Mas meu pai não assimilou o fato de que Estranhos podem ser caridosos. Estranhos podem lhe procurar. E pode ser uma oportunidade para você receber um presente em sua vida. E meu pai logo após essa experiência Deixou a nossa família. E foi um período muito intenso em minha vida. Mas a beleza veio após esse evento. Essa é a razão pela qual estou aqui hoje. Não apenas para conversar com vocês sobre isso. Numa conversa na internet. Mas a razão de fazer o que eu faço. O que eu faço. É porque eu fui penetrado por uma bondade. Porque o significado que eu sei é que Estranhos se importam. Estranhos se importam comigo. Então eu me importo também com eles. Preciso retribuir. E eu prometo que encontrarei um jeito de fazer isso. Então quando eu tinha 17 anos eu pensava no que fazer. E eu não era tão bem sucedido ainda. Mas eu alimentava duas famílias. Quando eu ia ao mercado. Eu pegava duas cestas e enchia de comida. Para duas diferentes famílias. Ia ser um jantar incrível. E eu tinha iniciado a minha jornada. E eu comecei alimentando uma família com cinco crianças. E eu não tinha nenhuma pista do porquê o pai os tinha deixado. E isso foi o destino para mim. No ano seguinte eu decidi. Movido pela emoção. Que eu iria alimentar quatro famílias. E eu não contava isso para ninguém. E no ano seguinte foram oito. E eu não fazia isso para ganhar estrelas. Mas eventualmente eu poderia ter ajuda. Então eu envolvi os meus amigos. Algumas pequenas empresas. Empregados se envolviam. Tenho muito orgulho em contar que. Trinta e poucos anos depois. A situação agora. Com uma fundação. Junto com pessoas iguais a você. Nós alimentamos mais de três milhões de pessoas. No ano passado em 32 países. Então minha oferta final a você. Meu convite final a você é. Úna-se a mim. Vamos sair e tocar algumas almas. Vamos sair em ação de graças. E vejamos quem podemos tocar. Eu não quero o seu dinheiro. Digo. Você é bem vindo para contribuir com a fundação se você quiser. Mas não é disso que se trata. Eu realmente desejo que você tenha a experiência de tocar alguém. Por nenhuma boa razão. Exceto que é o certo. Porque eu não consigo lhe passar a experiência. Se você é bem sucedido. Isso fará você se sentir mais ainda. Isso dará a sua vida mais sentido. Se você está enfrentando desafios. E entra em um lugar como o sul do Bronx. Você nunca esquece. Entra em um lugar com nenhuma eletricidade. Com pessoas passando fome. Ou com um homem que vive nas ruas. E nós levamos esta linda cesta. E enchemos com muita comida. Eu literalmente pulo da van. Eu estava com esse maravilhoso homem do exército da salvação. Que dirigia para nós. Eu pulava fora. Segurando essa grande cesta. E dava essa enorme cesta a esse homem. Digo. Primeiro parecia chocado. Então ele começa a mostrar um sorriso. E seus olhos se enchem de lágrimas. Quando estávamos partindo. Esse é um momento que você nunca vai esquecer. E você pode fazer isso. Você pode fazer isso sozinho. Ou fazer com a sua família. Com vários membros da sua família. Você pode fazer apenas com duas cestas de comida. Que se sinta como uma dádiva. Que não é a ajuda que meu pai esperava. Mas que se sinta como um presente. Algo especial. E tudo que você tem que fazer. É acessar. www.anthonyhobbinsfoundation.org Você pode se cadastrar lá. E se tornar um coordenador. Se não sabe como. Eu lhe enviarei um livro de como fazê-lo. Temos um pequeno livro com anotações. Um pequeno livro que escrevi. Mostra como você pode mudar sua vida. Você pode dá-lo a alguém. Ou simplesmente manter os alimentos. Ou você pode fazer isso com a sua família. Fazer isso com a sua companhia. E ter esse espírito dentro de sua companhia. De seus empregados. Pode fazer isso facilmente. Em todo o país. Em volta de todo o mundo. E você pode se unir a um grupo que faz isso. Esse é o meu convite. Eu enviei esse vídeo com a esperança de que nos dias de festas. Adicione algum valor para lembrá-lo. Como eu sei que você sabe. Você pode prosperar. Não importa o obstáculo. Não importa a economia. Não importa o desafio. Os princípios são realmente básicos. Tome de volta o controle da sua vida. Se você estiver indo bem. É prazer dizer a você. Cara, estamos indo bem. E temos responsabilidades. De dar algo em volta. Nem tanto responsabilidade. Mas uma oportunidade. Obrigado por me ouvir até aqui. Espero que seja útil a você. Não importa quantas décadas eu ainda faça isso. Existem pessoas lá fora sofrendo. Pessoas lá fora que você pode tocar. E eu quero que essas pessoas sejam tocadas. E eu estou aqui porque eu penso que ajudei muitas pessoas em minha vida. Por causa de seus desafios. Porque alguém se importou. E eu sei que você se importa também. Você continua assistindo esse vídeo maluco. Porque você se importa. E obrigado por assistir. Une-se a mim nessa campanha. E por favor. Acesse o meu site. Ou faça algo para tornar esse dia de ações de graça. Diferente. Ou mais significativo. Espero que isso tenha sido útil para a sua vida. De algum modo. Agradeço pelo seu tempo. Espero que nossos caminhos se cruzem. Num breve dia. Até lá. Viva forte. Viva com paixão. E que Deus lhe abençoe.